Olá meus amores, tudo bom com vocês? Tá tudo bem mesmo? Tem certeza? Eu fico muito feliz em ter vocês aqui comigo em mais um vídeo. Hoje nós vamos reciclar isopor porque faz muito bem para a natureza, não é mesmo? Nós vamos fazer esse bebê mais lindo de todo mundo. Agora diz para mim aí, quem nunca quis ter um patinho de borracha? Bom, esse aqui não é de borracha, mas vai valer muito a pena, viu? Já quero te pedir um favor, se você puder, deixa já o seu joinha antes de assistir ao vídeo. Se você não for inscrito ainda aqui no nosso canal, se inscreva, faça parte dessa família. Simbora para o passo a passo? Então vem comigo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Bom, para a gente começar a fazer os nossos projetos, o ideal é que você tenha um local forrado, tá? Com plástico. A massa que eu preparei aqui é a massa com isopor e cimento. É muito boa essa massa, fica super leve. Ela eu vou usar para fazer preenchimento. Então vamos lá, vou começar a fazer o preenchimento. Se não estiver agarrando, é só você umedecer um pouco o potinho. Quando ele secar, a gente consegue trabalhar na modelagem aqui. Deixa ele secar um pouquinho. Precisa arrumar aqui um pedaço de isopor para fazer o papo dele. Vou arredondar o pedaço de isopor, tá bom? E que ele fique arcadinho. Você vai medindo aqui, ó, para ver se faz esse contorno de papo aqui. E também porque eu preciso de uma base para botar a cabeça aqui em cima, né? Só para encaixar. Você vai perceber quando encaixar. Mais ou menos, né? Não precisa ser exatamente isso. É só para a gente ter uma base para botar a massa por cima. Aqui, vou colocar mais reto possível para poder segurar aqui a cabeça, né? Eu preciso desse apoio aqui. Dá para projetar uma cabeça aqui, tá? Deixa eu enfiar aqui só para fixar. Agora vou enrolar aqui uns papéis, talvez, plástico, qualquer coisa. Vou começar com papel. Não é bom jornal. Não tem se assinada muito grande, até porque a gente vai modelar, tá? Então, vou pegar a papel laminada aqui para... E dar agora a estrutura para modelar aqui. E agora eu vou continuar aqui, ó. Bom, então fica assim. A gente vai ter que esperar secar, né? Amanhã a gente modela. A gente só precisa dar a alminha do bebê. Daqui um tempinho, quando estiver mais sequinho, você pode vir aqui para poder colocar o raminho mais empinado. Vedar aqui onde está abrindo um pouquinho. Isso acontece muito também. A gente dá um jeitinho para ficar legal, tá bom? Então, eu volto amanhã quando estiver seco para a gente dar continuidade ao nosso patinho. Vou passar um pouquinho de óleo aqui no fundo, só para não agarrar, tá bom? É o dia seguinte. Vou fazer logo essa parte aqui. A massa que eu tenho é a massa que a gente usa já para modelar. Eu vou cobrir aqui, tá? Agora eu vou começar a trabalhar na modelagem. Essa massa aqui é feita com cimento e argamassa. Você pode fazer com cimento branco, com outro tipo de massa aí, tá bom? De rejunte, o que você quiser. Eu vou fazer com essa. Precisa ter aí um potinho com água, um pincel. Vou cobrir todo o isopor. Esse patinho está bem fácil. Você vai até pegar na mão aqui, que fica mais fácil ainda. Tchau, tchau. Agora eu vou trabalhar aqui na parte. superior. Enquanto estou modelando, eu quero te dizer uma coisa muito legal. Eu tenho um curso preparado para você que quer começar a trabalhar em casa. Eu sei que temos muitos vídeos aqui gratuitos, mas nada se compara a um curso. Eu vou estar sempre presente com você, te ajudando e auxiliando em tudo que você fizer. Nesse curso, você vai ter muitas aulas inéditas. É claro que o nosso curso não é obrigatório, tá bom, gente? É só para quem quer realmente se profissionalizar nessa área. Por apenas 20 reais, você vai ter acesso a 29 aulas. Eu tenho certeza que você vai gostar muito também. Já temos muitos amigos trabalhando conosco. Só falta você. Para maiores informações, deixe uma mensagem aqui embaixo para mim, tá bom? Vamos continuar agora trabalhando aqui. Eu vou deixar essa bordinha assim mesmo, porque já que ele é todo amarelinho, não vai alterar aqui. Vai ficar até legal, tá bom? O pato é amarelo, então... Eu vou deixar essa bordinha assim mesmo. Fazer uma meia-lua assim. Eu vou deixar essa bordinha aqui. Tchau, tchau. Se você quiser fazer bochechinha nele, que eu amo, né, aqui no final do bico, vou colocar um pouquinho de massa. Bom, como eu dei uma secadinha aqui no bico, eu vou fazer um preenchimento pequenininho aqui, tá? O que eu preciso é que a gente tenha uma caidinha do biquinho dele, assim, ó. Molha as pontas dos dedos, aí você vai trazendo pra cá. Tchau. Tchau. Cada duas horas, três horas, se tiver muito quente aí, você borrifa a água, tá bom? Agora eu vou lixar, depois eu vou dar um banho nele todinho pra poder pintar, tá? Se você não for usar como cachepô, né, que é sem furo, você fura aqui embaixo, tá ok? Tchau, tchau. Agora eu vou passar a resina, tá? A base de água. Então é isso aí, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Foi feito com muito carinho pra você. Eu espero de coração que você goste e queira compartilhar com os seus amigos esse vídeo. Se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva, tá bom? Deixa o joinha. Isso tudo é muito importante pro nosso cantinho aqui. Ó, um beijo grande. Que Deus abençoe vocês. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.